Hoje é dia de testar o peni Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um presente que eu ganhei do meu aniversário Ele chegou um pouco atrasado, meu aniversário já passou há alguns dias Mas valeu demais, é um presente daqueles tipo classe A, o melhor, o mais bacana de uma cor Vou mostrar para vocês hoje um unboxing do skate Penny da Austrália Um skate muito legal que é resistente a impacto, é resistente a carro Um carro pode passar em cima dele, os rolamentos dele e a roda são especiais Eles rodam muito mais que os outros, então você com poucas patinadas anda até E ele é desse tamanzinho aqui Então hoje eu vou fazer um unboxing para vocês do skate Penny Então vamos lá para esse unboxing Tá aqui a caixa do Penny, lembrando que o Penny é uma empresa australiana, uma empresa muito antiga de skate Que faz um material de alta qualidade, não tem como ter dúvida se o Penny que você está tendo na sua frente é original ou falsificado Deixa eu arrumar essa câmera aqui Então beleza, peguei meu canivete aqui, meu super alicate canivete Kit para quem mexe com tudo tem que ter um treco desse Vamos cortar a caixinha do Penny, vamos ver Vamos botar a piscina aqui Beleza, ó Kit aqui primeiro vem um plástico do próprio Penny Ah que lindo, olha Vermelhão, combina com minhas tatuas, ó Adesivo do original, ó Que apresenta ele Se ele é realmente original, você tem que ver aqui Rodinho do Penny Rolamento da Backset Que é um dos melhores rolamentos no mercado, se não é o melhor O truque original Penny, ó Mostrando para vocês, ó Ele vem escrito também em Penny, né Não vem achar que o falsificado nunca vai ser assim No caso esse truque aqui é de duas cores Com as borrachias amarelas e a roda azul Bem bonito Shape Novinho Tô doido pra estrear Então, ó Junto da caixinha aqui Não sei porque soltou não Mas ele vem o livrinho do Penny Que mostra que ele é também original Garantia Dentro tem todas as informações Que você tem que preencher Com a sua nota fiscal e tal Me mandar Né Ó Legal Eu quero ver que o produto é de primeira A gente tem que aproveitar O tempo de verão Pegar esse bichinho aqui, ó Ir pro skatepark Filmar pra vocês e mostrar ele andando Yeah Então bora Chalice gets up, but Chalice's hanging out with us Pelo I saw I'm hitting my feet, Chalice, I go Uh uh O Penny não é um skate pra você fazer manobra, pular, dar óleo, dar flip, real flip, essas coisas. A ideia do Penny é um skate pra você descer ladeira e pra você se locomover rápido entre um ponto e outro. Isso inclui aeroporto, estádio de futebol e todos esses pontos que você pode usar nesse mesmo skate. E ele é excelente porque você consegue carregar em qualquer mochila, quer dizer, ele cabe em qualquer espacinho, seja na lateral, seja com velcro ou na própria alça da mochila, ele cabe. E esse skate é equipado, como eu falei anteriormente, com um dos melhores rolamentos no mercado. Ele desliza demais. O Penny foi criado na Austrália, mas ele foi consolidado pelo povo californiano, pra andar ali na praia de Malibô e pelas longas, pelos caminhos longos de Los Angeles. E esse skate ficou muito famoso com surfistas e a galera mais estilosa, assim, até porque ele é um skate colorido, ele não é um skate padrão careta, assim, ele é uma coisa bem, parece até um brinquedo. Na verdade, ele é um brinquedo bem bom, né? Não é um brinquedo de criança, não. Pegou muito entre a galera do surf, que te dá o lance do carving, assim, igual o surf. Quer dizer, você consegue fazer as curvas e deslizar e curtir a onda. Eu vim nessa praça, não foi à toa. Essa é a praça da Assembleia, em Minas Gerais, onde eu passei boa parte da minha juventude fazendo o que aqui? Andando skate, é claro. Eu não andava no skate como esse, não. Obviamente, andava no skate de madeira. E eu andava fazendo manobras, gostava de dar varial, flip, olha, essas coisas. E eu lembro de muitos amigos aqui nessa praça, amigos que eu amo, alguns eu não tenho mais contato, outros eu tenho. Bem, estão todos aqui no meu coração, e nada melhor do que voltar a andar de skate aos 40 anos, no mesmo lugar que você começou a andar de skate. Então, eu estou aqui com o meu pene, e lembrando que esse pene não é feito pra fazer manobra, não é igual os outros. Ele é um skate feito pra você deslizar e locomover rápido, de um ponto a outro. Então, se você quer um skate pequeno, prático de carregar, muito resistente e que deslize muito, é o pene. Então, se você quer um skate pequeno, prático de carregar, muito resistente e que deslize muito, é o pene, 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 é o pene. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma